Bom dia, galera. Hoje eu estou de volta com mais um vídeo, onde eu começo ridícula e feia, mas é um vídeo muito legal sobre um tópico incrível, porque hoje eu vou fazer o que eu mais amo no mundo, que é indicar livros enquanto eu falo sobre um pensamento muito atual. Vamos começar contextualizando? Ontem era domingo e eu comecei um livro de um dos meus filósofos barra sociólogos favoritos, que é o B2Han. Tá muito sol! Cara, deixa eu só fazer um comentário. Eu nunca mais compraria isso aqui, eu comprei numa promoção quando eu tava viajando, mas eu nunca mais pagaria o preço que isso aqui custa no Brasil. Jamais, galera. Jamais. Só que eu amei o potinho disso aqui, quando acabar eu vou só, tipo, abrir aqui e botar outro creme e fingir que nada aconteceu. Mas assim, ele tá durando bem. Eu já tô com ele faz uns seis meses e eu tô usando ele até aqui com bastante frequência, então tá tudo bem. Bom, se você me segue a qualquer tempo, você sabe que eu amo o B2Han, ele é um filósofo muito incrível, filósofo sociólogo e ele traz vários pensamentos legais sobre sociedade. E eu tava afim de fazer, já faz muito tempo, um vídeo com o tópico A Solidão da Mulher Solteira. Que, na verdade, não seria um vídeo pra falar sobre solidão, e sim sobre a forma como a gente aceita amor. Só que aí, lendo esse livro, eu fiquei muito inspirada pra falar sobre dor. Porque Sociedade Paliativa, basicamente, é um livro onde ele aborda o fato de que a gente criou uma sociedade que foge muito da dor. E isso é, querendo ou não, uma anestesia constante. É uma mistura de muitas coisas, ele fala no livro. Tipo, é uma mistura do fato de que a gente é uma sociedade de desempenho. E eu já falei muito sobre desempenho e amor, e sobre a forma como a gente acredita que a vida é um grande jogo da vida. E de alguma forma, quem já tá casado e tudo mais, venceu nesse jogo. Esse aqui que é o livro, Sociedade Paliativa, o link vai estar na legenda. E sei lá, o que eu sinto, pelo menos, é que ele tem uma parte que ele fala também sobre essa questão de sociedade, do desempenho, e a dor é vista como sinal de fraqueza. Mas tem uma coisa que ele fala aqui, que é toda condição dolorosa é evitada. Quando a gente evita muita dor, a nossa tolerância pra dor por si só, vai diminuindo, sabe? E o que ele fala aqui, que eu queria conversar com vocês, é que quando a gente entra nessa política paliativa, a gente não tem nenhuma coragem pra dor. Ah, Livi, que legal e tal, um livro de filosofia, bacana. E onde que isso vai chegar com relacionamentos? Eu sei que eu fazer um vídeo basicamente de um pensamento de sociologia pra vocês é muito chato, e talvez fora de conteúdo, mas eu fiz quatro anos de uma faculdade de comunicação social, né gente? Eu já li muito livro de filosofia, de psicologia, de sociologia. Bom, gente, só um pequeno PS, muito importante de se acrescentar antes da gente continuar com esse vídeo. Como esse aqui é o primeiro vídeo que eu faço falando sobre sociologia, sobre antropologia, sobre filosofia, eu acho importante trazer isso aqui que eu vou falar agora. O mais legal de se falar sobre seres humanos, de falar sobre comportamento humano, são discussões saudáveis. Então eu gosto de trazer esses bate-papos, mas eles são bate-papos, com um pouco de teoria, com um pouco de conversa, com um pouco de tudo. E eu digo isso porque os mesmos textos podem te gerar diferentes interpretações. Eu já recomendei muito, por exemplo, o Bell Hooks pra vocês, eu tenho amigos que leram Bell Hooks e cada um interpretou uma coisa. E tá tudo certo, porque parte do ponto da sociologia ser tão legal, dos seres humanos serem tão legais, do comportamento humano ser tão legal, dessa padronização, dessa tentativa de explicação do ser humano no geral, que é impossível e pra dizer no mínimo super interessante, porque vai ser eternamente fascinante, é óbvio que sempre vão ter pontos de discordância. Mas isso que é o legal. Pra mim, pelo menos, isso é o que traz tanta beleza. Então é muito legal ver pessoas interpretando diferentes coisas. Esse aqui é o mesmo autor de Sociedade do Cansaço, que é um livro que eu recomendo muito pra conseguir entender um pouco sobre como a política e a nossa forma de viver em sociedade afeta o comportamento e até a parte um pouco mais emocional, sociocomportamental. Antes da gente prosseguir com esse bate-papo, eu só quero ler uma pequena parte pra vocês contextualizarem um outro ponto que não tem muito a ver com o que eu vou falar nesse vídeo. Desaparece o corpo como alvo principal da repressão punitiva. Corpos martirizados não têm mais lugar na sociedade disciplinar, que está direcionada à produção industrial. O poder disciplinar fabrica corpos disciplinados como meios de produção. E eu li isso por causa disso aqui, ó. Na sociedade disciplinar, a dor ainda desempenha um papel construtivo. Ela forma o ser humano como meio de produção. Então é impossível a gente falar sobre dor no sentido emocional e sobre toda a funcionalidade da dor na sociedade que a gente vive sem entender todo o papel disso pra gente como meio de produção. Só um ponto importante. Uma coisa que eu amo sobre esse autor é que às vezes ele tem livros que falam zero sobre amor, mas eu consigo trazer bate-papos e, tipo, imaginar coisas e pensar coisas sobre relacionamento humano e sobre amor deles. Então, assim, é muito importante, é muito legal trazer bate-papos, mas também é muito bom ver as interpretações das pessoas. Se você, por acaso, quiser comprar os livros desse autor, compra pelo meu link da Amazon, que é o primeiro da descrição. Você ajuda muito a ler resenha sem gastar nada extra. Deixa seu like e se inscreve pra mais vídeos. Eu amo ver vocês lendo livros de não-ficção por indicação minha. Eu fico muito honrada. Se você quer muito começar a LeBiang, eu recomendo começar por Sociedade do Cansaço, mas o meu favorito é não coisas. É isso, galera. Bom vídeo. Então eu acho legal trazer esses tópicos. E eu vim trazer essa questão da solidão da mulher solteira porque existem dois pontos dessa questão da grande solidão que nós vivemos como mulheres solteiras. Um é o ponto de que a gente sente que sozinha estaremos em dor, então a gente evita estar sozinha. Dois é esse ponto de Sociedade do Desempenho, porque a gente sente que a gente tem que desempenhar como pessoa em sociedade. E pra desempenhar como pessoa em sociedade, a gente precisa estar seguindo todas essas questões que são incríveis como ser humano em sociedade. E isso, obviamente, entra no fato de estar num relacionamento bem sucedido e tudo mais, e entra num ponto de que a gente tem medo de estar sozinho. Espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo, porque eu, sinceramente, amo gravar esse tipo de vídeo. Eu amo, eu sou apaixonada. Eu ainda não terminei de ler o livro, tá? Essa coisa da solidão na mulher solteira, eu acho que tem muito, muito, muito a ver com a coragem de estar sozinho, porque é muito doloroso e muito cansativo estar sozinho numa sociedade que, querendo ou não, sempre nos ensinou que estamos melhores quando estamos com outras pessoas. Mas também existe a questão de que a gente fugir da dor, e essa sociedade paliativa, como o próprio autor de Filosofia fala no livro, também faz com que a gente aceite muita merda, porque a gente quer fugir da dor do fim. É impossível a gente, como ser humano, não associar o fim a uma forma de dor. Então, às vezes, eu vejo mulheres incríveis, sensacionais, extraordinárias, aceitando uma condição amorosa muito dolorosa, só porque elas querem evitar a dor que vai vir com o fim desse relacionamento amoroso. Não existe relação amorosa em sociedade sem dor. Não existe se relacionar com outro ser humano sem sentir alguma forma de desconforto. É engraçado que eu tô falando uma coisa muito séria, e até um pouco teórica, porque eu quero trazer mais essas coisas, né? Porque eu fiz quatro anos de faculdade e tenho que fazer pra algo, né? Eu amo trazer essa parte mais psicologia e sociologia, foi o que eu foquei em estudar na faculdade. Toda letiva que eu podia, eu fazia disso e etc. E aí eu tô com essa cara, né? O que é um pouco engraçado. Deixa eu prender um pouquinho pros lados aqui, pra gente poder ter um pouquinho mais de liberdade do meu rosto. Essa coisa de constantemente fugir da ideia de se machucar, faz com que a gente se machuque muito mais. Porque tem uma coisa que a gente sempre acha que os momentos bons são melhores que os momentos ruins. Então, o que acontece? Esse cara pode ser um babaca que te faz mal, mas os dias que vocês estão bem e ele tá na sua companhia, você se sente completa. Então, é muito fácil você esquecer todos os dias que você passou com agonia, olhando pro seu celular em casa, ansiosa. E aí, entrando nessa porra de vou fugir da dor do fim, porque eu não quero que isso acabe, porque eu sou apaixonada nessa pessoa, e eu não quero sentir a dor de ter que terminar, você vai ficar eternamente com uma felicidade medíocre. E eu podia... Eu podia virar aqui e falar Ai, no fim... Calma, deixa eu retocar minha pinta. Ai, toquei errado. Tá tudo errado, porque tá muito sol. Deixa eu mudar vocês. Nossa, mudou completamente a estética do vídeo, né? Essa pinta tá muito grande, eu vou tirar depois. Eu podia falar pra vocês que a dor de acabar um relacionamento, ou a dor de acabar algo que você tem com alguém, é muito menor do que a dor que você vai sentir a longo prazo, mas isso não importa. Porque a única dor que a gente sabe processar, é a dor a curto prazo. Então sim, a gente é ensinado a fugir da dor de todas as formas possíveis, e você não deveria se sentir culpado por esse sentimento que você tem, a gente tá constantemente fugindo. Agora vai uma coisa não tão teórica, mas muito pessoal. Eu acredito que nós, seres humanos, somos uma forma de arte. Isso é pessoal meu, é o que eu acredito, tu não precisa acreditar. E todo mundo sabe que arte é aquilo que causa desconforto. Eu, pessoalmente, acredito que nós, seres humanos, todos causamos desconforto uns aos outros, e somos um eterno desconforto. Porque se relacionar é desconfortável e tudo mais. Isso é o que eu acredito, mas uma coisa que ele fala nesse livro sobre arte, é que a arte é uma forma de transtornar, de perturbar, e também de doer. Então essa constante arte do bem-estar é uma contradição ao que a arte é. A dor é o rasgo por meio do qual o inteiramente outro tem entrada. E aí eu finalizo esse papo com outra coisa que eu acredito, que é o fato de que a gente só consegue deixar as pessoas verdadeiramente entrarem, entenderem quem a gente é, quando a gente demonstra que a gente sente dor. E quando a gente sente dor com alguém. Porque sentir dor por causa de alguém faz parte do processo de aceitar que você gosta de alguém. Não existe nenhum relacionamento humano onde não há dor. Não existe um relacionamento perfeito em que em algum momento uma pessoa não sentiu dor. Seja na dor da saudade, seja na dor do talvez, seja na dor do começo de saber que aquilo não pode simplesmente começar com um conto de fada. Se relacionar é doloroso. Mas se tem um filósofo, sociólogo político, falando que a gente vive numa sociedade que foge da dor, talvez seja uma coisa legal. A gente, no mínimo, tentar parar de fugir de sentir dor. Dessa constante ideia de que eu não posso sentir dor, de que eu não posso me machucar, de que eu vou ficar aqui porque vai doer muito dizer adeus. Ai, que dor, nunca mais ter você na minha vida. Bom, e esse foi o primeiro episódio de Livros e Filosofia e Pensamentos com Alívio. Eu preciso pensar num nome melhor com isso, mas é da minha série de vídeos, onde eu combino sociologia, sociocomportamento, que é o que eu estudo na faculdade, é o que eu estudei mais na faculdade, e livros e pensamentos atuais. Vejo vocês no próximo, amigas. Tchau, tchau. Obrigado.